Música São José dos Campos se faz representar também nessa posse do Aziz, Dr. Júlio Rocha, presidente novamente de São José dos Campos. Dr. Júlio, e essa fera aqui do seu lado? Aziz, gente nossa, pessoa muito querida, nós temos imensa satisfação, estar aqui com o Aziz, gente do nosso coração. O Aziz está presente nas nossas reuniões do colégio, a gente se conheceu no colégio e temos imensa satisfação estar ao lado aqui dessa pessoa ilustre e muito grande. É com imensa satisfação que nós viemos aqui parabenizar o Aziz e desejar a ele que ele tenha, assim, muita sorte, que ele tenha muito sucesso durante esse período da gestão 2010-2012. seja muito feliz e consiga colocar em prática todas as suas propostas de campanha. Muito bem. Dr. Inus, olha um pouquinho sobre a OAB, seu trabalho lá frente à OAB em São José dos Campos. Lá em São José dos Campos nós temos um trabalho grande. A subsessão de São José dos Campos é muito grande. na verdade, na verdade, é a maior do vale aqui. Então, nós temos muito trabalho e estamos envolvidos em várias frentes. Participamos do colégio de presidentes, assim como o Dr. Aziz, aqui de Pindamonhangaba, todo o Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira. Temos esses trabalhos regionais, este é um deles, mas temos inúmeros outros trabalhos regionais. Lá em São José dos Campos nós temos uma preocupação muito grande com o bem-estar do advogado, a prerrogativa, os seus direitos, a ética. Nós procuramos atender o advogado em todas as suas solicitações, naquilo que nos é possível e o que a OAB pode corresponder. E preocupamos com a ética. Estamos atuando de maneira bastante positiva, defendendo os interesses das prerrogativas de todos os advogados. Não só de São José dos Campos, mas como dever nosso, dever institucional, o Dr. Aziz também tem esse dever, é defender as prerrogativas de toda a classe, dos advogados em geral, do Estado de São Paulo e da nossa nação como um todo. Mas temos trabalhos bastante pontuais. Lá nós temos já criadas 29 comissões, nos mais variados campos de atuação. Nós temos atuação junto aos poderes constituídos, poder executivo, legislativo, judiciário. A preocupação nossa é de manter um ambiente muito estreito, uma relação muito estreita. Nós temos uma comissão específica de relações institucionais para nos fazermos presentes em todas as necessidades da advocacia. Mas só que a OAB não está voltada só para a advocacia. Ela tem uma dupla missão. Nós estamos cercados de pessoas muito competentes e com essa dinâmica própria, com esse espírito jovem. E acredito que será uma gestão bastante frutuosa. Lá em São José dos Campos, e tenho certeza que o Dr. Aziz será assim também, com muito sucesso. Ele já se mostrou, já se mostra muito competente, muito eficaz nas nossas reuniões do colégio. Ele tem as suas ponderações, uma pessoa equilibrada. Nós podemos perceber aqui no ambiente, uma pessoa bastante prestigiada no seu ambiente. Com certeza, uma pessoa que pode oferecer muito para a classe dos advogados. Então, estamos aí trabalhando sempre em conjunto. Muito bem. Aziz, que importante essa troca de figurinhas, hein? Importante acrescentar ainda mais a sua administração. Eu só vou ponderar uma coisa para você ver. O Júlio, ele venceu, ele era oposição lá em São José. Ele venceu, e parece que a gente já caminhava com a mesma ideia. Por quê? A ideia dele é isso aí. Acabou a eleição, temos que pensar na classe. Está de parabéns, Júlio. E por isso que, desde o início, eu vejo que você é um presidente de subsessão, que é ponderado nas suas ideias, também gosta de atuar sempre com a lógica, e buscando o direito, as prerrogativas, e buscando a ética. Além do trabalho desenvolvido na subsessão, que eu sei que você já está dando continuidade a isso, que eu já peguei o seu jornalzinho, e já vi que está a todo vapor lá. Mais uma vez aqui, está de parabéns. A subsessão de São José, que sempre foi uma subsessão de vanguarda. E na mão do Júlio, não vai ser diferente. Vondade, doutor Aziz. Mas com satisfação. Obrigado, doutor, pelas palavras aqui. Converso agora com a doutora Ana Lúcia. Finalmente, uma mulher advogada aqui. O Aziz nos trouxe para conversar. A doutora Ana Lúcia, advogada trabalhista, conceituadíssima aqui em Pindamonhangaba. Doutora Ana Lúcia, para esse ano também a posse do Aziz. Adorando. A expectativa aqui. Olha, muito boa. Inclusive, eu sou militante aqui em Pindamonhangaba há mais de 20 anos. Então, eu sei que o trabalho aqui é harto. E eu tenho certeza que a CID vai cumprir essa etapa. Pode ter certeza. Então, o lado feminino da UAB também está compactuada com a Aziz. E eu faço parte também da comissão da mulher advogada, já com a doutora Grace, que é a presidenta. E o nosso trabalho está... Esse ano nós vamos fazer um ciclo de palestra, até chamando as pessoas para qualquer área, não é só a parte dos advogados, para estar prescindeando a nossa comissão, no caso da mulher advogada. E eu aproveito, então, e deixo aqui à disposição a RBC Internacional, que é o canal da FAB, a Rádio Princesa FM e o site Valeflex. Ah, ótimo. E quero dizer também que eu sou... Hoje eu participo do escrita no quinto constitucional. Fui indicada pelos advogados. Então, eu vou participar da lista para, quem sabe, uma vaga para o TRT da 15ª região. Doutora, parabéns. Obrigada. Sucesso. Obrigada. E que realmente consiga esse objetivo. Está ok? Eu agradeço. E olha, quem precisar de uma advogada trabalhista, recomendo aqui, viu? Doutora Ana Lúcia, nossa advogada. Obrigada. Eu converso agora com o doutor Célio, que ele é do CAASP, é o caixa de assistência aos advogados do Estado de São Paulo, doutor. Aqui também com o Aziz hoje. Olha, uma festa primorosa. O Aziz está de parabéns. Conseguiu trazer as diretorias do Vale, os advogados do Vale, atuais dirigentes, antigos dirigentes, conseguiu fazer aquilo que nós sempre pregamos. Unir a advocacia em prol de todos, em prol do judiciário, em prol da comunidade. A CAASP, com prazer, esteve aqui presente, recebeu o convite e desde a primeira hora programou para quem comparecer, para se colocar à disposição da diretoria e do Aziz e dos advogados do Vale do Paraíba. Estamos às ordens e parabéns a todos. Doutor, além disso, o doutor também, o lado esportivo da OAB, dos advogados, o senhor sabe que este aqui é o tremendo cabeça de bagno, né? Joga mal toda a vida. Tanto que o apelido dele, nosso bate-bola lá de final de semana, é Doriva. O senhor lembra Doriva, de São Paulo? Eu lembro. É essa fera aqui, o apelido dele, para quem não sabe, Doriva. Tem vaga em algum time da OAB? Tem. O Aziz, nós como representantes de esportes da OAB, Carrasco, levamos esses campeonatos há 20 anos. Temos o prazer de ter um presidente que participa do esporte, assim como São Vález. Então, ele sabe das nossas questões com o advogado no dia a dia e o Vale sempre é muito animado em participar. São José dos Campos, que é uma sucessão grande, já disputou o final, estava até a disputa e as pequenas não ficam atrás. Se unem e concorrem. O esporte é lazer com fraternização e une os advogados. É isso que nós queremos, trabalhar junto com os advogados em benefício do judiciário e da comunidade. Muito bem. Se defenda agora, por favor. Não, ô Silvio, eu falei para você que quando eu montei o time da OAB, eu ia montar um time para entrar para a história. E o Célio pode aqui confirmar que eu montei o time e entrou para a história com a defesa mais vazada do campeonato. não foi, Célio? Foi, exato. Confirmado. Mas o que vale é a competição. A competição. A participação. É isso aí. É isso aí. Doutor Célio, obrigado por tudo aí. Obrigado, Os, aqui, da sua participação. Sucesso sempre. Sorte aí para o Aziz. Bom, vocês que estão nos acompanhando nessas entrevistas hoje aqui com a posse do Aziz da OAB, estão ouvindo aí ao fundo um som muito gostoso, muito agradável. O Manassés, que está aqui fazendo esse som ao vivo hoje. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns, eu estou ouvindo ali, você mandando ali um Big East, R.E.M., bem eclético. É, tem que ser, né? Uma festa dessa. Eu tento fazer os clássicos, né? Do rock'n'roll, dos anos 80, 90, o que agrada a todo mundo, né? Tá ótimo. Nos anos 60 também. E há quanto tempo você já está na noite? Olha, faz... uns 20 anos que eu estou na noite já. Passei por várias bandas, né? E agora estou numa carreira solo e tem uma banda também que me acompanha. É... É Mana Ferreira e banda. Tá ótimo. É uma extensão desse meu trabalho aí. E aproveita então e faz o meu chão para contratar o Manassés. Então, quem quiser me contratar, entrar em contato com o telefone é... DDD A12 815-8733 e pode também entrar pelo MSN Manassés com dois S's Manassés Música arroba hotmail.com Muito bem. Sempre importante prestigiar o artista. Parabéns aí, sucesso. Obrigado. Um abraço. Igualmente. Música Música Legenda Adriana Zanotto